Tem coisas que eu lamento por esse Brasil sem fim É escutar um paulista dizer que o Nordeste é ruim Outros que o Nordeste não era pra comer capim Também acho muito ruim ser reprovado no Neste Precisa cantar num barra que só tem nem cafajeste Um coito igual Bolsonaro dizer que ama o Nordeste Acho ruim que só a peste vê tantos meninos ruis E tantos trabalhadores sem pão, sem leite e cuscuz E tantas famílias pobres morrendo a língua do sul Me pesa como uma cruz, passa fio à madrugada Ver meu pai muito doente, ver a família salvada E eu ter que derramar planto onde mãe tá sepultada Outra coisa ruim danada que hoje também eu lamento É ver os médicos de Cuba faltarem com sentimento E milhares de brasileiros não ter mais atendimento Eu vejo, mas não aguento e também não sou a favor Os bancos não dão apoio pra quem é agricultor Me encanta criança na rua sem pão e sem cobertor Eu lamento com pão e sem cobertor Eu lamento com pavô o que vejo na TV O juiz julga somente os políticos do PT E deixa na rua e liberta o ladrô do PSDB Lamento que a gente vê, só que esse mal continua Essas novelas da Globo com tantas mulheres nuas Um ex-presidente preso com tanto ladrão na rua E essa lamentação sua é com a minha e comente É ver nossa natureza triste, ferida e doente Acabar o ministério do nosso meio ambiente Eu lamento infelizmente no que a violência traz Matando pai de família, criança, moça e rapaz E com mais um ano de seca não tem quem resista mais Eu lamento nos jornais a violência que assola E um presidente não fala em construir mais escola Mas fala de não, o povo fudiu, revolve e pistola A violência que assola a gente em todo lugar Na porta da nossa casa, no cemitério e no mar E quem sai pra rua não tem certeza se vai voltar Não paro de lamentar em casa e na cantoria A gente assiste pastores roubar fiéis todo dia E alguns pade fazendo crime de pedofilia Eu lamento todo dia e tem-me pesado demais Um deputado ganhando quase trinta mil reais Enquanto um trabalhador só ganha de mil pra trás E eu lamento demais todo dia e tem-me pesado demais E a culpa de ladrões da casa palaciana Vendeu o nosso pré-sal, quase a preço de banal O desacato a bundana, acho falta de respeito As fraudes dos deputados, os roubos de algum prefeito Eu só engulo calado porque não posso dar rei O lamento do meu peito que deixa o peito doído A gente vê o Supremo que tá todo corrompido Que só junta uma pessoa pela cara e o partido